Grafanil entra em Muconda Wai Quando esta voz cai Mimeiras do Pingo Grafa as produções DJ Vara A BIO BIO A noite se vai A noite se vai O dia cai Crio ideia com chuprença Linha com o ento Sempre sai É um salão relaxado Que muita gente já se foi Santorinho e Santanás A paia fumo Depois dessa vau me rir Não tem fumo Sem esquecer o prato da fuma O mau me ai o chuveme Ai o chuveme Filha da Toda esta dança Toda é dar a BIO PISA 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 A chuveza PISA 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 Toda a fuma PISA 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 A chuveza PISA 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 Parei da fuma Toda esta dança Toda esta dança Toda é dar a chuveza PISA 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 A chuveza PISA 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 A chuveza Grafanil entra em Muconda Wai A maior produtora do mercado PISA 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 Todos gostosos No grafone o meu nome é graduado Tipo no sambizanga o estado Tipo apólito em frente do padre Obediência leva-se indicado Quando é demais causa maldade Bem pra quem os cara não Isso é corrupção e maldição Gostamos o próprio betão Que na qual é o arroz com feijão Podem namorar com a bruxa Nenhuma da vossa batida vai ser trabalhado com uma dança coxa Oh, eu sou do tempo que escrevo todo E tô no estúdio pra visconsumir Pra visconsumir Eu me reviso e rima somente dois dias na final das contou tua vez de meire Ai, a unge suega é a última tropa Se esquece a tropa polônia Tô nessa dança, tô lhe dar a tu pisa Pisa, pisa, pisa A tu pesa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa, pisa A tu pesa Pisa, pisa, pisa Pelo interenso Tô nessa dança, tô nessa dança, tô lhe dar a tu pisa Pisa, pisa, pisa A tua pesa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa A tua pesa Pisa, pisa, pereca do roxa Pisa, pisa, pisa A Tio Pisa Pisa, pisa, pisa O arvore da poma Toda essa dança Toda essa dança Devo dar a Tio Pisa Pisa, pisa, pisa A Tio Pisa Pisa, pisa, pisa Pisa Os Cares Pisa, pisa, pisa A Tio Pisa Pisa, pisa, pisa Pão e os tetos Graças por do sonho significa Fica DJ Mokin, DJ Vara, DJ Siri Bu e DJ Kai Sanga